Então, gente, boa tarde. A gente está dando início ao nosso seminário, sobre as mulheres na arquitetura contemporânea, observando as contribuições profissionais dessas mulheres, certo? Antes de a gente passar a palavra para os cinco grupos que vão se apresentar hoje, nessa primeira parte, eu queria apenas fazer uma rápida introdução, certo? Sobre esse tema. A gente, nós mulheres, atuamos na arquitetura há muito tempo, mas, infelizmente, na historiografia oficial ou oficiosa, entre aspas, a gente tem visto, lido, observado muito pouco a presença das mulheres ali, naquela socialização. Eu digo ali porque, de fato, as mulheres estão presentes, sim, sempre na prática profissional. em qualquer das áreas da arquitetura, seja na área de projetos, seja na área de teoria e história, seja na área de conforto, na área de patrimônio, na área de design de interiores, de urbanismo, certo? Mas o que a gente observa? Não é um papo feminista, não, de forma alguma, certo? Mas é um papo realista. Infelizmente, esse nosso lugar na socialização das nossas práticas profissionais não tem sido justo, tem sido muito injusto, certo? Porque não é de hoje que nós estamos aí produzindo em todas essas áreas que eu falei, mas ao a gente ir ao livro de arquitetura, a uma revista, a sites, o mundo, o mundo, eu não digo só o Brasil, teima em ser machista, em construir uma história da arquitetura machista, certo? Onde a gente só vê nomes de homens. Nada contra o papel e o desempenho dos mestres da arquitetura, que são, sabe, louváveis e muito queridos nossos, que a gente tem aqui estudado, tem reconhecido e tem reverberado essa produção. mas também não é justo que a gente omita e deixe de refletir, deixe de olhar, de observar a produção feminina nessa arquitetura. Eu não vou nem voltar na linha do tempo, porque hoje a gente está com o tempo para um seminário focado na contemporaneidade, certo? E a gente, eu e a minha monitora, que está aqui, a Vitória Catarini, a gente selecionou nove personagens, mulheres, que atuaram no final do século XX, até os dias atuais. A gente vai voltar um pouquinho de nada no tempo e vai ver o trabalho de Bina Bobardi, que é uma italiana que morou no Brasil e desempenhou um papel aqui preponderante, que começa na modernidade, certo? Mas já faleceu e ela é vista muito como uma arquitetura moderna. Mas não é só moderna, né? Porque ela continuou exercendo as suas atividades até alguns anos atrás, com a sua morte, estando presente no projeto, por exemplo, do Sesc Pompei em São Paulo, junto com o Marcelo Suzuki, toda uma equipe, e uma obra brutalista. Mas a gente vai passear pela prática, ouvir um pouco. E eu pedi que todos os grupos que se apresentam hoje vão nos falar sobre... O primeiro grupo é sobre Denise Scott Brown, que a gente vai ver, tá? Depois, entra a Lina. Logo em seguida, Benedetta Taglabue, certo? Depois, uma outra brasileira, de fato, que é a Carla Joaçaba, uma arquiteta ainda nova e muito atuante, certo? E hoje, encerrando a programação, a arquiteta Liz Diller, certo? No próximo seminário, que é na quinta, a gente vai ver mais cinco... Aliás, são dez, eu falei nove, perdão, são dez. Ah, não, são quatro, mais quatro. Vai entrar... Catarina, tu tem uma listinha aqui para mim, por favor? Para eu falar um pouco sobre as próximas que vão entrar, porque eu não lembro, assim, de cabeça. Eu peço que, Catarina, por favor, coloque aqui, tá? E a gente vai ver o trabalho dessas mulheres desempenhando um papel importantíssimo na construção da história da arquitetura, tá certo? E, como eu falei, são mulheres, algumas já faleceram, como a Alina Bobardi. Eu estou procurando aqui a listinha que eu pedi à Catarina, mas ela não colocou. Deixa eu ver rapidinho. E eu já falo para vocês, para a gente não perder tempo. Só um instante. Tá no chat, Catarina. Ah, pronto. E as outras quatro, certo? Tem mais uma brasileira que, infelizmente, faleceu muito cedo, a Carol Bueno, que era do Tripitique. A catalã, Carmen Piggen, certo? Que a gente vai ver que ganhou um Pritzke, com mais duas colegas dela. A Anne Bair, certo? E a Kazuyo Sejima, tá? Japonesa, que também ganhou o Pritzke, junto com outro colega, um ex-aluno dela, que desenvolve, né, até hoje, um trabalho legal, sana arquitetura. Certo? Então, é isso, gente. Vamos dar início, sem mais delongas. Vamos começar, então, com o grupo 1, tá? Ouvindo um pouco, né, sobre a trajetória da Denise Stott-Bravo. Eu chamo Bianca, Clara e Maria Eugênia para apresentarem essa parte. Clara, comece, Clara? Começa, sim. Tá bom. Então, Catarina diz, compartilha, e Clara pode compartilhar. Boa tarde a todos. Eu me chamo Clara, e o meu grupo é composto por mim, por Bianca, e Maria Eugênia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Denise Stott-Bravo, que é uma arquiteta que, embora não tenha sido muito lembrada em vários de seus trabalhos, justamente por conta desse machismo que a professora já falou anteriormente, ela participou de, ela foi muito importante. Pode passar, Bianca. Ela foi nascida na Zâmbia em 3 de outubro de 1931, e ela começou seus estudos na Universidade de Wittwater-Handy, na África do Sul, em 1948. Mas aí, em 1952, ela foi para Londres, onde ela terminou seus estudos, e em 1955, e nesse mesmo ano ela se casou com seu primeiro marido, que foi o Robert Scott Brown, que também era arquiteto. E aí, juntos, eles foram para a Filadélfia, em 1958, para estudar planejamento urbano na Universidade da Pensilvânia. Infelizmente, no ano seguinte, seu marido sofreu um acidente e acabou a falecer. Mas, mesmo assim, a Denise, em 1960, terminou seus estudos, ao mesmo tempo que começou a dar aula nessa mesma Universidade da Pensilvânia. Foi lá também em que ela conheceu seu futuro maior parceiro dos projetos e também seu futuro marido, que foi o Robert Venturi. Também é arquiteto, que também dava aula nessa mesma Universidade. Pode passar. E aí, eles se casaram, em 1967. Denise também foi trabalhar no escritório do marido como diretora de projetos urbanos. E ela também continuou a dar aula em algumas Universidades. Desenvolveu vários projetos juntos com o Venturi, porém, muitas vezes, os créditos são dados somente ao seu marido. E o caso mais conhecido, que vale ressaltar, foi quando o Venturi recebe o prêmio Pritzker, sendo que a maior parte dos projetos foram desenvolvidos juntos com Denise. Pode passar, amiga. E aí, ela chega a ganhar alguns outros prêmios, mas tanto individualmente quanto com seu marido, só que até hoje ela diz que tem problemas com prêmios, justamente por causa dessa premiação. E aí, a gente pode citar alguns, como a Medalha de Ouro do American Institute of Architecture e a Medalha Soane em 2018. E ela também escreveu dois livros. O primeiro, que é o Aprendendo em Las Vegas e o segundo, que é o Arquitetura e Artes Decorativas, Dois Novatos no Japão. Vou passar. Aqui são algumas das suas obras publicadas que a gente vai falar um pouco melhor nos próximos slides. E algumas características gerais delas são o pós-modernismo pop e a crítica em relação ao modernismo na arquitetura e na sociedade como um todo. Pode passar. Aqui, falando um pouco sobre as obras dela, como a Clara falou, tem o Complexo Universitário de Palmer Commons e Mística. Pode passar. aqui o Campus Life Plan da Universidade de Brown, que o escritório VSBA, que era o qual ela participava com o Ventry, trabalhou com a Brown University para fortalecer a qualidade de vida estudantil no campus a fim de ajudar e tornar essa experiência acadêmica educacional melhor. O amplo estudo abrangeu uma variedade de instalações sociais e comunitárias para a parte de refeição, exercício, estudo, reunião, encontros e apresentações. Pode passar. Aqui tem a biblioteca Bakerberry, que fica localizada em New Hampshire em 2002. Ela foi construída em 2002. Aqui tem o Instituto Radcliffe, na Universidade de Harvard. Nesse aqui, os elementos-chave do plano incluía atividades de institutos, particularmente, funções acadêmicas e públicas e agrupadas no centro. Pode passar. Aqui tem a Universidade de Princeton, em Nova Jersey. Ela renovou e ampliou a parte do Palmer Hall, que era o laboratório de física. E aí, o projeto do centro é organizado para reforçar esses caminhos e estabelecer a instalação como um loco de atividade ao longo dessas rotas, ao mesmo tempo que um destino e um ponto de passagem. Pode passar. Tem também a parte da Universidade da Pensilvânia, que ele expande as funções originais de quatro prédios, preservando, adaptando e ajudando a restabelecer a importância que ela já teve. E aí, fica essa imagem memorável. Esse aqui é o Fire Station 4, que foi partido em 1960. Ele era um edifício comum com a planta mais simples, com a torre de secagem de mangueira, mas atendia bem a funcionalidade à qual ele foi proposto, que era ser o corpo de governo. em 1980. Teve também o Museu das Crianças de Houston, que foi fundado em 1980. Esse projeto, ele teve uma base de estudos sobre a psicologia infantil. Ele possui mais ou menos 4.100 metros quadrados e oferece exposições e programas de aprendizado bilíngue para crianças de 1 a 12 anos de idade. Ele possui uma arquitetura mais imponente, com essas colunas. Volta um pouco, Sobram já, apartar as colunas, e seguram o frontão. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Havana Ventry House, que foi uma casa que inicialmente ela foi construída pelo seu marido, o Robert Ventry, mas ela passou por diversas modificações e na versão final ela foi construída junto com a Denise. Pode passar. E aqui na dimensão espacial, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a dimensão espacial e aí partindo para a localização da obra, ela se encontra na Filadélfia, na Pensilvânia, e ela recebe o nome da sogra de Denise, que era a mãe do seu marido, o Robert Ventry. A casa também tinha 170 metros quadrados. Não lembra. Quanto à questão da dimensão funcional dessa casa, ela tem uso residencial e em seu interior ela tem cinco quartos que estão dispostos em torno de uma lareira e escadas combinadas. A sala de estar está no centro com a sala de jantar e cozinha separada de um lado. O quarto principal é dispensa do outro e o quarto no solton é localizado em cima. Na área de circulação é compactada ao centro da planta terra garantindo um maior aproveitamento dos espaços desses cômodos. Esse layout oferece referências visíveis a ideologias urbanísticas presentes no ensinamento da universidade naquele momento. Na dimensão formal a gente percebe que predomina os cheios ao invés dos vazios. Na fachada a altura do volume principal da casa é igual à largura da planta e seu volume central ele é mais elevado e aí representa a adição com o marco de acesso. Ele não segue a harmonia e o ritmo. Não existe essa preocupação tecnológica com a pré-fabricação modulação e racionalidade. O centro da casa é dado pelo conjunto da escada e chaminé. A gente também nota a presença de elementos geométricos como a introdução do triângulo das janelas quadradas o jogo com o telhado gerando o dinamismo o uso do arco e como eu tinha falado a planta é mais compacta fechada ela não é livre também não é modulada e as paredes são grossas. E de acordo com ela o exterior foi inspirado na porta-pia de Michelangelo o edifício que a frente e o fundo não se relacionem. Como a Janine já explicou também uma parte beta-ectônica como ela falou realmente é uma casa que ela não tem essa preocupação tecnológica com a pré-fabricação com a modulação com a racionalidade aqui a gente pode ver o uso dessa janela arqueada que ele cria no espaço a casa também ela era inicialmente pintada de cinza mas depois ela foi repintada de verde e pálido para se tornar análoga a sua localização que é bem suburbana. Aqui dá para ver melhor o que a Eugênia falou que é sobre a escada e o chaminé que eles ficam no centro da casa e aí a casa é toda estruturada ao redor desse núcleo e aí seu sistema estrutural ele é formado por emplastos de tijolos de avenaria no interior e no seu exterior e também por placa de cobertura e mezzaninos de madeira. Ao expandir a gente fala de outra obra também de ventre e também de Denise que é a Seattle Art Museum Arquitetory que foi inserido no centro da cidade ele exigia um novo edifício que proporcionasse presença em meio ao florescente distrito comercial de arranha-seus planejados e esse museu ele buscou um público maior e mais diversificado em um ambiente controlado para os seus importantes países asiáticos e além de coleções de índios africanos e americanos. Quanto à dimensão espacial o museu se adapta ao seu contexto dentro do plano da rede do centro de Seattle como foi falado e suas qualidades cívicas não vem somente da sua localização especial no final de uma avenida mas também por meio de suas combinações de escalas grandes e pequenas que faz com que o museu relativamente pequeno se destaque entre esse entorno de maiores edifícios. Quanto à questão funcional ele tem o espaço tem função cultural e comercial abrigando galeria sala de aula biblioteca e como também laboratórios auditórios café restaurantes e a loja do museu. Quanto à dimensão formal a forma do edifício parte do retângulo com algumas subtrações que dão uma forma mais arredondada na esquina e no seu interior ele possui uma ampla escada de pedra imitando terraça ao ar livre que conecta as entradas da primeira e segunda avenida subindo gradativamente com escultura em cada patamar a escada é como uma sala de café em muitos níveis bem como como a gente viu aqui nessa foto não dá para ver mas acho que tem outra que dá para ver e também no nível médio da escada tem um outro patamar que se abre para um restaurante mezanino e o terraço ao ar livre o terceiro e quarto andares contém variadas e flexíveis galerinhas permanentes e em questão da circulação dos visitantes ela é definida por uma progressão de colunas e grandes janelas em cada extremidade construindo a conexão dos espectadores com o mundo exterior e cada andar também contém salas de aulas localizadas métodos e exposições de artes relevantes quanto a tectônica as fachadas intercalam entre grandes planos de vidros com material opaco em dois tons avermelhados o qual não conseguimos identificar sua especificação e no seu interior nas áreas das galerias se tem piso de madeira com material mais quente e nas escadas um piso e circulações um piso cinza mais frio nas paredes as pinturas normalmente em cores mais claras para se dar destaque às exibições obrigada e essas são algumas referências que nós utilizamos obrigada meninas Clara, Bianca, Maria Eugênia tudo certo a Denise Scott Brown a arquiteta pós-moderna nasce junto com esse movimento da pós-modernidade e teve um papel super importante escrevendo livros obras que foram referência nesse momento agora que como a gente comentou no início infelizmente o nome da Denise Scott Brown não aparece no mesmo patamar do Robert Venturi o seu segundo marido sempre quando aparece aparece na sombra como se pouca coisa tivesse sido feita quando na verdade é uma intelectual uma mulher super inteligente atuante pesquisadora arquiteta escritora e que merece também a nossa o nosso respeito e a nossa lembrança aqui no nosso seminário dando continuidade vamos pegar Alina Bovardi tá certo com o próximo grupo quem que vai apresentar Alina é uma figura mítica no cenário brasileiro certo tem uma importância ímpar nessa discussão tá certo e Luma pode começar Luma boa tarde o meu grupo ele é composto por mim Amanda Gonçalves Luma e Thaís e nós vamos falar sobre a arquiteta Alina Bovardi pode passar ela foi uma arquiteta que nasceu em 1914 em Roma e faleceu em 92 em São Paulo a sua trajetória universitária foi realizada na faculdade de arquitetura da Universidade de Roma em 1930 e em 1935 quando concluí do curso ela se mudou para Milão onde trabalhou para Geoponte e ele é que é o editor da revista Dons em 1946 ela se casou com Pietro Maria e seguiu para a América do Sul e em 1951 ela obteve a naturalização da com brasileira ela é considerada uma das arquitetas de maior importância e expressividade na arquitetura brasileira do século XX e durante a segunda guerra mundial ela enfrentou um período difícil após seu escritório ter sido bombardeado e nessa época ela fundou juntamente com Bruno Zevi a publicação A Cultura Della Vita e fez parte do Partido Comunista Italiano ao morar no Rio de Janeiro ela expandiu suas influências mas a sua importância no cenário da arquitetura moderna foi a partir do momento que ela se mudou para São Paulo e ela se destacou por compreender a cultura brasileira a partir de uma perspectiva antropológica atenta sobretudo à convergência entre vanguarda estética e tradição popular e em 1950 ela funda a revista Habitat já em 1951 ela projeta sua própria residência que foi a Casa de Vidro que o Luma vai falar mais à frente pode passar esqueci do áudio bom a Casa de Vidro é um projeto da Alina Bolbard e os proprietários é a própria Alina Bolbard e o Pietro Maria Bardi o projeto estrutural é pelo engenheiro Ricardo Bento e é localizado no bairro Nobre que é do Morubi em São Paulo então o tipo de edificação na época da construção é residencial e a data de inauguração é de 1951 então quando a Alina instalou-se em São Paulo ela projetou e construiu essa casa no Morubi que é uma obra de grande importância por ser moderna e equipada com tecidos inovadores veio tanto dos Estados Unidos como ela também ela mobiliou a casa com o próprio design então na dimensão espacial essa vegetação do terreno ela não é nativa então era um terreno vazio e a Alina ela fez um projeto de paisagismo e ela transformou esse terreno pouco a pouco para a medida que as árvores fossem crescendo naturalizasse com o aspecto arquitetônico então a Alina ela preservou o perfil natural do terreno que é bastante inclinado e ela influiu para que a frente da casa ela fosse construída sobre os pilotis que são esses esbeltos tubos de aço então sem deixar de fazer referência a um dos cinco pontos da arquitetura proposta por Le Corbusier então a parte de trás da residência ela ficou apoiada em muros de concreto diretamente sobre o terreno e esse aspecto maciço da postão posterior que ela contra apoio com essa leveza da porção da porção sul do concreto com a fachada principal que é esses grandes planos de vidro na dimensão tectônica tem esses esbeltos tubos de aço que são os pilotis e ela dá característica a modulação que é quatro módulos de largura com ciclo de profundidade então os pilotos da residência eles avançam da laje do piso superior até alcançar a laje da cobertura que é de concreto armado então a casa ela é como uma caixa transparente flutuante em meio da natureza que é o máximo para tirar proveito da natureza para integrar a casa com o meio ambiente então ela meio que desapega essa ideia da cidade e essa casa ela foi projetada com o mínimo de proteção porque essas grandes janelas ela não tem guarda-corpo e hoje em dia o corpo de bombeiro não permite esse tipo de coisa então as janelas ela vai do piso ao teto então são lâminas de vidro que ela corre a casa ela pode ficar totalmente aberta e não tem esse aspecto diretamente da proteção a casa ela está dividida em duas porções bastante definidas então a primeira é essa sala de estar que é onde pega essa lâmina toda de vidro que é dividida em dois módulos então é um grande pátio que ela tem uma árvore da vegetação local e a segunda é formada pela área dos dormitórios que está mais ao fundo da casa que são transmodulados posteriores que configuram essa parte maciça e opaca da casa então a frente a fachada principal utiliza esses pilotis essa lâmina de vidro que são as janelas de vidro de correr e a parte de trás da casa é a parte maciça e opaca com fitas de janela para iluminação e ventilação então hoje em dia é uma casa museu e o bem cultural é a própria edificação então ela tem essas relações estabelecidas entre elas que favorecem a comunicação e permitem uma interação com o espaço visitado e a possibilidade de perceber o período histórico já que a casa foi construída em 1950 e foi imobiliada também porque todo o design da casa muitas imobilias da casa foi feita pela própria Lina e outras vieram dos Estados Unidos Bom, como todos sabem o MASP é um dos museus mais conhecidos do Brasil ele foi inaugurado em novembro de 1968 e a sua arquitetura arejada limpa feita das formas de concreto e dos materiais industriais representa a modernidade o arrojo e a excepcionalidade que São Paulo queria marcar Pode passar Bom, com relação a sua dimensão espacial a sua topografia é irregular apresentando um desnível descendente de 13 metros entre a Avenida Paulinsta e a Rua Carlos Comenale e fica num quarteirão isolado cercado por esse conjunto de ruas perimetrais se assemelhando a uma ilha entre ruas A construção fica em diagonal em diagonal em relação a direção norte e sul e as faces longitudinais são voltadas sentido nordeste e sudeste A insolação para essa latitude não tem grande incidência nas fachadas maiores Isso permite que as atividades internas do edifício sejam desenvolvidas sem tantas interferências Com relação à dimensão tectônica o projeto surpreendeu pela criação de um enorme vão livre que foi viabilizado graças à utilização de vigas em concreto protendido E sendo assim a gente pode afirmar que a forma do MASP é o princípio e resultado causa e consequência da sua estrutura O rigor absoluto a clareza de expressão precisão eficiência e a correta implantação da edificação são os atributos mais conhecidos dessa obra arquitetônica Pode passar A dimensão formal a sua forma final está intrinsecamente conectada com a solução dos problemas estruturais e a aplicação da modulação A implantação da edificação vai se encaixando na topografia e por conta do seu imenso vão livre deixa a praça desimpedida e ainda com oito metros de trecho coberto Isso enriquece o contexto no qual a obra está inserida E com relação a sua dimensão funcional nós percebemos o esforço de Lina em adequar a obra para ter um papel importante na disposição dos espaços para criar os necessários vínculos com seu entorno imediato e ser exata em sua predisposição com a urbanidade e sua existência na cidade como um todo E aí desde 2003 o MASP passou a ser protegido também pelo IFAM que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Pode passar Aqui a gente vai mostrar algumas obras dela também que a gente colocou como destaque o Museu de Arte Moderna de São Paulo que ele é ele está localizado no Parque Birapuera em São Paulo e o edifício ele contou com o projeto arquitetônico do renovado arquiteto brasileiro Oscar Neymay e com a repaginação de linha Pode passar Aqui o Teatro Oficina que ele está localizado em Bela Vista em São Paulo ela usou sua experiência com o MASP para propor mudanças significativas para o ambiente e ela investiu em grandes paredes de vidro que é a marca registrada da arquiteta Pode passar O Sesc Pompeia ele é localizado em Água Branca em São Paulo e ele possui três volumens prismáticos de completo aparente e surgem ao lado dos antigos galpões da fábrica de tambores da Pompeia Pode passar A Casa do Xame Xame é localizada em Salvador do Bahia e é o edifício ele surge ao redor de uma antiga jaqueira e é o único projeto dela que foi derrubado Pode passar Aqui o Museu de Arte Moderna da Bahia localizado em Salvador ele é um conjunto arquitetônico do União que foi tombado pelo SPAM e em 1943 ele foi escolhido por Lina para abrigar o Museu de Arte Moderna da Bahia e ela também foi responsável pelo projeto de restauro e revitalização do conjunto Pode passar Aqui a Igreja do Espírito Santo que é localizada em Minas Gerais ele foi um projeto tombado em 1997 como patrimônio pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais devido ao risco eminente de descaracterização e entre 2009 e 2014 ele passou por processo de reforma e restauro Pode passar Por fim a Casa do BEM que é em Salvador Bahia ela existe apenas como um museu importantíssimo com a possibilidade de retomar o intercâmbio com o país africano e atualmente a Casa ela encontra-se novamente aberta ao público mantendo no geral suas características formais iniciais Pode passar E é isso Ok gente Obrigada Luma Thaís Amanda Então a Alina Bobardi faleceu em 1992 com 77 anos certo A gente viu que ela produziu bastante ainda nos anos 80 e uma coisa assim que eu acho importante é a gente saber que a Alina trabalhava muito em parcerias muito com jovens arquitetos arquitetas tanto em Salvador quanto em São Paulo no projeto Sesc Poupea O pessoal que hoje faz o Brasil Arquitetura Fernando Vanuti o Marcelo Ferraz certo todo esse pessoal trabalhou com a Lina então assim é importante também dizer que tem muitas obras publicadas sobre a Alina Bobardi ele é objeto de muita tese de doutorado de muita dissertação de mestrado e tem vários livros já publicados sobre o seu trabalho bom dando continuidade para a gente ser pontual a gente vai para o grupo 3 da Ana Clara da Uanda e Rafael que vão falar sobre a arquiteta italiana Benedetta Taglagu Ana Clara Oi professora vou compartilhar a Tana tá certo? Tá bom Então gente boa tarde eu me chamo Ana Clara e junto com Rafael e Launda a gente vai apresentar um pouquinho sobre a arquiteta Benedetta Taglagu Aqui é como a gente divide o nosso trabalho falando um pouquinho sobre a história dela Benedetta nasceu em Milão na Itália em 1963 e se formou em arquitetura em 1989 na Universidade de Veneza e aí dois anos depois ela e Henrique Miralles que é um falecido arquiteto catalão e também seu ex-esposo fundaram o estúdio Miralles Taglagu é MBT que hoje é conhecida apenas como Benedetta Taglagu é MBT com escritórios em Barcelona Xangai e em Paris atualmente Benedetta ela leciona na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona na cidade a qual ela vive e trabalha mas ela também já deu aula tanto em Harvard como em Colômbia em 2004 ela recebeu doutorado honorário pela Universidade Napierre no Reino Unido e ela também já recebeu diversos prêmios como o Prêmio Nacional Espanhol o Prêmio Nacional Catalão o Riva e Stirling o Fadi entre alguns outros ela também já foi jurada em diversos desses prêmios inclusive no Pritzker em 2014 Benedetta ela já foi chamada de Galdi da Nova Era porque ela tem boas ideias e um conhecimento profundo sobre a arquitetura atual que contribui tanto para a teoria quanto para a prática da profissão atualmente o trabalho dela é focado muito na recuperação dos espaços públicos das cidades suas obras elas são caracterizadas tanto por seguir uma ligagem arquitetônica que explora ideias nacionais quanto internacionais o seu estúdio ele mistura informações de diferentes disciplinas para se chegar a um resultado satisfatório e que faz com que as metrópoles elas sejam mais homogêneas e menos verticais mas que não deixem de ser atuais o estúdio ele é conhecido por realizar projetos não só no âmbito da arquitetura mas também do paisagismo isso é que propõe os pré-espaços públicos retrasos de reformas de interior milhares instalações temporárias industriais e diversos outros a maioria dos projetos são encomendados por clientes públicos com ênfase especial no espaço urbano e essa coerência entre o ambiente construído e o espaço público aqui a gente vai trazer algumas obras dela só citando rapidinho dela assim do escritório não teve nenhuma obra que foi só ela que fez a maioria foi em parceria com seu ex-esposo e as mais atuais é um conjunto fruto do trabalho do escritório esse aqui é o Parque Diagonal Mar em Barcelona a construção dele foi entre 95 e 2002 a gente trouxe também o Figueiredo Social Housing na Espanha e aí vai dar para perceber que os projetos deles variam muito de localidade não só na Espanha que é onde fica a principal sede do escritório a gente trouxe o pavilhão escocês na Escócia esse aqui o projeto é de 1998 na verdade ela ganhou o concurso com esse projeto e aí eles começaram a construir o Six Houses em Amsterdã o Arcelor Pavilhão em Luxemburgo o Marco Polo na Alemanha o Campus Universitário de Vigo na Espanha o Restaurante Escócia na Alemanha essa torre China Trust em Taiwan outro pavilhão Le Pavilion em Paris e aqui a gente vai trazer algumas obras um pouco mais detalhadas dentre elas as principais obras da arquiteto né a primeira obra que a gente escolheu para analisar foi o mercado de Santa Caterina que ficou localizado em Barcelona na Espanha e ele foi construído entre os anos de 1997 e 2005 pode passar aqui é onde ele está localizado em Barcelona no distrito de Siltra Vela e ele faz parte do processo de reabilitação da da zona urbana da cidade pode passar quanto a composição ele vai ter uma grande tenda representada pela coberta corredores formando um esquema irregular algumas edificações que são empresas que sustentam o mercado o estacionamento e uma praça ligando o mercado com o público com a vizinhança pode passar a estrutura é composta por um conjunto de abóbodas que são suportadas por vigas de aço de secção e orientação variáveis apoiadas por vigas e pilares de concreto pode passar seu revestimento ele é composto por madeira serrada e cerâmica essas peças elas são formadas por 36 hexágonos e as telhas são pintadas de 67 cores diferentes lembrando uma composição de frutas pode passar vou passar acho que travou você ainda parou já passei a tela não está aparecendo não? está não está travado hoje está na mesma aqui deixa eu passar de volta foi? não continua a mesma fecha e reabre Ana Clara que às vezes trava agora foi agora foi passou a primeira decisão projetual era que fosse uma tampa que flutuasse em um mar de fio então o telhado acabou sendo formado por arcos de madeira ligados por vigas metálicas em V em alguns lugares tinha uma vista e outros não pode passar o projeto ele assume função comercial e ele foi o primeiro mercado coberto da cidade pode passar pronto a segunda obra que a gente vai falar um pouquinho é sobre a torre Marenostrum que é a torre sede de gás natural da cidade de Barcelona na Espanha que foi construída né teve sua conclusão da construção em 2006 pode passar pronto com relação a dimensão espacial externa falando um pouquinho do lugar o edifício ele é localizado no bairro La Barceloneta próximo ao Parque Zoológico de Barcelona e ao lado do Parque de La Barceloneta que é o parque do bairro e esse bairro ele é um bairro antigo de pescadores que comporta vários atrativos como bares restaurantes áreas de passeio lazer e praia e ele está localizado também em um quadro isolado não possui outras construções além dessa com ampla área livre pra lazer e contemplação mobiliários e espaços verdes e também com relação a topografia vale ressaltar que não possui nenhuma variação significativa de topografia o térreo é basicamente plano pode passar com relação a solução interna a solução espacial interna ele possui um acesso principal que é realizado pelo térreo que é um pátio no térreo que se integra com o exterior pelos fechamentos em vidro e são dispostos de uma maneira que permite a entrada da luz natural de maneira indireta e predomina nesse pavimento a existência dos ambientes de convivência e o subsolo ele comporta o estacionamento da edificação que a entrada é por uma das ruas laterais da edificação não pela principal aí na ponta a gente vê bem pode passar falando um pouquinho da solução interna aqui tem uma imagem de uma das salas de conferência que se evidencia o uso da madeira que traz esse conforto visual maior para a obra e pode passar e com relação a solução espacial nos demais pavimentos estão localizadas as salas corporativas de reunião os laboratórios que se concentram nas torres secundárias e salas destinadas às demais funções da empresa pode passar na dimensão formal a gente observa que uma característica marcante desse edifício é o jogo de volumes uma composição única que a arquiteto fez que mescla linhas retas e curvas na composição e traz esse dinamismo à forma e essa edificação é dividida em três construções reunidas que a gente observa na imagem a primeira é essa da base que constitui a base do edifício a segunda é a parte da edificação secundária e a terceira de outra edificação que se anexa à edificação secundária e a torre principal possui 20 andares e o segundo bloco ele cria um balanço que é algo que chama atenção também na forma principalmente visto externamente pode passar pronto ele possui uma forma assimétrica por essa combinação dessas três construções e as superfícies em vidros colocadas em diferentes orientações como a gente pode observar na primeira imagem elas trazem esse ar de contemporaneidade e são características importantes para a composição da identidade formal do edifício e ele se torna um marco no horizonte da cidade por conta dessa volumetria e dessas características pode passar aqui as fachadas que a gente observa bem essa questão do balanço e da composição formal pode passar com relação à dimensão tectônica a estrutura ela é uma estrutura híbrida que mescla a utilização do concreto armado na estrutura principalmente da torre principal com a utilização de vigas e trelistas metálicas que permitem esse vão do balanço esse gigante balanço e em planta a gente percebe a existência de uma modulação dos pilares principalmente nessa torre principal que cria essa mala estrutural e define as dimensões desses ambientes internos pode passar com relação à cobertura ela é uma cobertura em laje impermeável e impermeabilizada e comporta a maioria do sistema de climatização e reservatórios mas enfim pode passar com relação às peles destaque também no edifício que é envolvido como já falei completamente por superfícies de vidro de vidro refletivo e a gente observa bem na imagem esse impacto visual desse vidro na fachada para estético da edificação e aí cria essas composições como já falei anteriormente da mistura desses vidros da mescla desses vidros que pode passar com relação aos detalhes a gente observa que como um todo é observado um elevado nível de detalhamento na edificação e aqui a gente traz como exemplo essa escada interna que é composta por madeira e também o detalhe da fachada das esquadrias em vidro e metal que assumem a curvatura do edifício que trazem esse dinamismo como já falei e também essa permeabilidade por conta do uso do vidro do interior com o exterior da edificação pode passar e por fim os materiais que a gente observa externamente nas fachadas a utilização do vidro como a refletividade e internamente a gente observa a utilização de madeira e além disso também a questão das estruturas metálicas do concreto na estrutura e da madeira nas escadas que trazem essa identidade para o edifício pode passar e é isso obrigado a todos ok pena que o tempo é curto porque cada arquiteta dessa dava era tema para uma aula inteira não é dá vontade de fazer uma disciplina optativa só com mulheres na arquitetura a gente a Benedetta ela vai estar no Brasil está certo ainda esse ano no Rio Grande do Sul um colega meu galuxo do Cal Rio Grande do Sul me falou que ela foi convidada para um evento lá é quase certeza que ela está vindo ao Brasil falar sobre a sua experiência quando ela estiver por aqui em terras brasileiras eu aviso aqui a vocês o trabalho da Benedetta realmente é incrível ela ficou viúva há 22 anos do Henrico Miralles seu marido que faleceu super cedo com 45 anos o Henrico tinha quando morreu certo então desde então a Benedetta super criativa dinâmica com projetos belíssimos acabou ficando em Barcelona mesmo assim mas envolvendo essa trajetória pelo mundo todo com obras em vários países esses exemplos que vocês mostraram eu tive o prazer de presenciar de perto lá em Barcelona esse último prédio que o Rafael mostrou com esse balanço incrível a gente fica impressionada assim quando está embaixo e vê aquele arrojo estrutural bem como a criatividade do mercado de Santa Catarina que a Lawanda mostrou que é belíssimo né e que faz uma referência ao Galdino com aquela montagem dos mosaicos coloridos que é belíssimo ele está inserido num centro histórico lá catalã em Barcelona certo? bom eu vou passar agora para o próximo grupo que é o Douglas a Elisandra e a Rebeca que vão falar sobre a Carla Joaçaba a primeira brasileira de fato que vai estar presente aqui no nosso seminário então com vocês pessoal o Douglas está desligado boa tarde pessoal meu grupo é composto por mim Douglas Almeida Beatriz Leal e Rebeca Barros vamos realizar uma apresentação acerca de Carla Joaçaba que é uma arquiteta carioca premiada internacionalmente com obras que vão além da arquitetura construída passa pelo campo artístico em exposições e investigativo em pesquisa pode passar aí é como nosso trabalho é estruturado pode passar pode passar ela nasceu no Rio de Janeiro em 1976 se formou em arquitetura na Universidade de Santa Úrsula em 99 e a partir de 2000 começou a atuar em seu próprio escritório ao longo dos anos ela alcançou a importância a nível internacional em 2013 foi premiada com a primeira edição do prêmio internacional Archivision Women in Architecture que tem como objetivo reconhecer anualmente arquitetas que apresentam excelência tecnológica e implicação sociocultural em seus projetos e além disso ela participou de uma série de Bienais de Arte e Arquitetura como em 2012 e 2019 quando foi júri da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo em Madrid e em 2018 quando foi convidada para a Bienal de Arquitetura em Veneza atualmente ela mora em Londres onde se situa a sede do seu escritório e é na Europa que se localiza o trabalho da Arquitetura que além de projetos também é professoras em renomadas universidades pode passar para a Carla Joaçaba o lugar ele é o ponto de partida dos seus projetos e nele ela reúne tecnologia sustentabilidade e responsabilidade social e de início ela avalia com precisão os aspectos naturais do terreno procurando aproveitar ao máximo seu potencial o que abrange muitas vezes o uso de materiais locais e de forma geral a gente observa uma recorrência na utilização de poucos elementos na funcionalidade dos seus projetos são projetos transparentes que refletem o entorno utiliza com bastante recorrência estruturas metálicas cores naturais e sóbrias as suas arquiteturas residenciais elas são em geral compactas os seus projetos possuem volumes únicos e puros uma modulação bem definida e também ela foca bastante nas soluções e materialidade bioclimática pode passar e agora boa tarde eu sou Iressandra a gente vai fazer aqui a análise de duas das obras com base nas sete dimensões da metodologia de análise de Afonso e aí inicialmente a gente tem aqui a Casa Santa Tereza ela é localizada em Santa Tereza no Rio de Janeiro e o projeto é de 2017 e ela ocupa uma área de 140 metros quadrados o princípio foi projetar uma casa de baixo custo e que seguisse as normas da área em que não permitia que fossem retiradas árvores porque ela está localizada em uma área de proteção sendo assim ela foi posicionada de uma maneira paralela as curvas de nível do terreno em um platô desculpa a 5 metros do nível da estrada alineira ao terreno a estrada como se estivesse desse outro lado aí o programa ele vai se organizar como a gente pode ver de maneira linear em dois níveis devido a topografia onde no mais alto a gente tem o acesso a cozinha a sala de jantar e os quartos enquanto no nível mais abaixo nós temos a sala de estar a gente tem uma estrutura aí composta por perfis metálicos bem finos distanciados aí de dois metros a dois metros entre si e apoiados em uma laje radier aí como a gente pode ver aqui nessa maquete estrutural a coberta que ela é basicamente um dos elementos mais importantes dessa casa ela vai chamar mais atenção ela possui aí uma única culmieira que divide de um lado a galeria que permite a casa uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara e as outras duas áreas com inclinação e das outras da outra área com duas inclinações diferentes que é da área mais íntima da casa e da sala de estar aqui a gente pode ver melhor nesse corte como ela vai estar se organizando e aqui nessa imagem mais para fora a gente consegue entender melhor como é que essa como que essa como que essa coberta se posiciona então a gente a gente tem esse uso aí do dessa cobertura aí né que ela é feita de um sanduíche de um sanduíche metálico com forros de madeira nessas áreas mais mais íntimas da casa e nessa área da galeria tem esse vidro que permite bastante entrada de luz solar e a vista assim completa da floresta e aí nessa área que vocês podem ver que está com esse vidro fosco ela fica a partir da da estrada fica voltada para a estrada então é por isso que ela é ela é fosca e aí como e aí a gente tem uma então a casa ela não é vista da rua e a galeria de vidro permite que seja vista apenas a coberta da galeria ela permite que seja vista apenas a silhueta de quem está dentro e a vista de dentro ela permite que possa ver apenas essa árvore aqui por cima e aí de noite assim com a iluminação fica uma vista muito bonita a gente pode ver que ela possui essas finas janelas horizontais de madeira que acompanham toda a galeria e abrem e fecham para circular o ar logo nós podemos ver que temos aqui uma casa que ela se abre para a vista ela se abre para toda a paisagem e enquanto a fachada a entrada ela é fechada esse acesso para a área para tornar mais íntimo toda a área da casa aqui mais alguns detalhes dessa estrutura da coberta e de como ela se interage com o meio ambiente aqui algumas das áreas internas e como ele organiza nós temos aqui a madeira a área metálica e toda essa vista panorâmica para a paisagem uma outra obra importantíssima da Carla Joaçaba que ela desenvolve com a Bielessa é o Pabrião da Humanidade que foi um dos palcos da Rio Mais 20 e ele é um projeto de uma arquitetura cêmera e localizado em um local muito bonito na realidade de um terreno militar que é alugado para eventos e para ser utilizado como palco para estruturas temporárias e aí ele tem uma vista para a Praia de Copacabana e para a Praia de Ipanema e também tem uma relação muito interessante com o entorno que é menos construído pode passar e aí como o Douglas já havia comentado é um dos princípios da arquiteta pode passar essa relação com o entorno e aí a gente consegue ver muito bem como a gente havia visto na primeira imagem é uma obra que é muito aberta e ela tem uma relação muito importante com o local é um local que a própria arquiteta fala que foi um desafio muito grande porque justamente por ser muito próximo ao mar e muito aberto os ventos chegavam a velocidades muito altas e aí precisava de uma estrutura que pudesse proteger abrigar todo o programa de necessidades mas que também tivesse uma certa permeabilidade por questões também de executibilidade da estrutura pode passar e aí a gente traz algumas das plantas o pavilhão tem quatro quatro pavimentos digamos assim mas no porto dá para perceber que eles não necessariamente são extremamente alinhados no mesmo nível e aí o programa de necessidades ele consistia mais na necessidade de locais de evento e exposição que fossem integrados entre si e que a Carla ela traz também o elemento natureza como um elemento a ser exposto também no pavilhão pode passar os demais pavimentos a gente percebe que todos eles têm essa relação com esse com esse auditório central né tem vários níveis de vista e de acesso a esse auditório pode passar pode passar e aí nos cortes nos cortes dá para a gente perceber que a disposição né ela é muito interessante porque ela traz a possibilidade de uma vista em vários níveis e que a própria arquiteta fala né que a estrutura em si ela foi recuada mais para dentro para que as passarelas de acesso que ficam mais na borda pudessem trazer esse espaço de contemplação pode passar a gente traz aí um esquema de como o núcleo fica dividido na estrutura pode passar e aí a gente traz mais algumas fotos que mostra como é permeável e ao mesmo tempo é interessante essa ideia da estrutura metálica né e ela traz a estrutura metálica justamente porque ela diz que é um tipo de estrutura já utilizado nesse local só que em geral são utilizados como estrutura para tendas fechados que onde são enclausurados né os participantes dos eventos e aí ela utilizou para criar uma estrutura toda aberta e permeável pode passar e aí mais algumas imagens e algumas imagens de como foi importante essa relação do entorno com a concepção do projeto inclusive pela sua própria é pela sua própria característica de ser um pavilhão da Rio Mais 20 aqui só mais algumas obras pode passar as casas pode passar são casas de volume mais compacto que interagem bastante com a natureza e o entorno através de fachadas transparentes e também ela e pode para rapidinho aí e aí são intervenções já em bienais que são intervenções arquitetônicas barra escultóricas aí pode passar pode passar intervenções e também casas também já que ainda estão sendo construídas e também concurso de ideias que o escritório participa bastante e é isso e por fim por fim é alguma das meninas que ele fala é uma fala dela que ela vai falar sobre o papel da mulher e nessa entrevista ela vai ela vai concluir que é fácil falar de igualdade entre o sexo mas a realidade mostra que ainda há um longo caminho a percorrer justamente por causa dessa desigualdade que existe no mercado na representatividade das mulheres verdade né eu estava até dando uma olhada nos sites e nas pesquisas que estão sendo feitas sobre o papel da mulher na arquitetura e aí eu entrei num site que eu até aconselho a vocês arquitetas invisíveis não sei se vocês conhecem é e faz todo um movimento sociológico profissional de todas de todas as discussões né e e eu estava nessa nessa nessas minhas pesquisas vendo também o papel da mulher na arquitetura moderna e desde os anos 50 mas aí eu fica e aí uma curiosidade aqui que eu tenho prazer pra vocês que uma página de arquitetura de um jornal dos anos 50 foi a da manhã em 1955 o suplemento de arquitetura eu me achei era no caderno era no caderno aos domingos e tinha moda as mulheres missis olha só imagina você é lutar contra esse estereótipo da mulher objeto e bela e perfeita né e tinha a questão do da dos concursos de missis disso tudo aí você imagina a a partir do momento que a mulher começa a fazer curso de graduação aqui no Brasil né no nordeste principalmente em 1949 1950 e pouco tá lutando contra esse meio sociológico não é fácil a gente já tá aí no ano 2022 no século 21 né mas os desafios ainda são muito grandes eu acho muito legal quando a gente vê uma arquiteta jovem ainda como a Carla Joaçava é temos um lugar no mercado profissional altamente né é combativo e e que teima nada contra os nossos colegas é arquitetos mas que teima e e em ser né ainda muito masculino e ainda ter diferenças de pagamentos de projetos de tudo mais eu vou passar agora pro pro nosso último grupo tá certo de hoje que é o grupo deixa eu abrir aqui o chat que vai falar sobre a arquiteta Elizabeth Diller a Amanda Rinali a Dijami e Lucas obrigada Douglas Rebeca e Lisandra vamos com o próximo grupo vamos apresentar tá bom tá aparecendo tá aparecendo tá apareceu tá ali pronto a gente vai falar sobre a Elizabeth Diller mas ela é também conhecida pelo nome de Liz Diller e essa é a acumulação de A Mulher na Arquitetura Contemporânea que a gente tá falando hoje e tinha esquecido de ligar a câmera só pronto daí a gente vai começar com a biografia dela ela nasceu em 17 de junho de 1954 em Lodos na Polônia a formação dela foi na Cooperunio que é o aniversário particular dos Estados Unidos porque quando ela era criança ela os pais dela se mudaram para os Estados Unidos e logo o Logan Center explica melhor isso ela foi dita como a arquiteta mais influente da atualidade segundo a Revision Times das 100 pessoas mais influentes ela foi a arquiteta que tinha mais uma melhor posição em 2018 e ela teve alguns prêmios tipo o Woman in Activity em 2019 Wolf Presenting Arts em 2022 Bolsa McArthur em 1999 e prêmio James Brad em 2000 os livros que ela fez que ela fez foram alguns tipo o Blur Flash e o Lincoln Center Inside Out as características dela é que eu tinha falado que ela saiu da Polônia com os pais dela quando ela era criança ela foi para Nova York até chegar em Westfield que é onde ela mora atualmente a Adela fundou ao lado do seu marido o escritório Diller Scofield mais Renfro que tem muitas obras que logo após a gente vai citar o escritório em conjunto foi responsável por grandes obras impactantes como o Bread Art Museum em Los Angeles em entrevista a Elizabeth Diller fala sobre como foi estudar arquitetura e que seus pais imaginavam que ela gostava algo vinculado às artes e só no final do curso quando ela foi se formar eles perceberiam que ela tinha se formado em arquitetura a artista ela é denominada como artista provocadora e pensadora e é assim que ela trabalha nos seus projetos que são bem contemporâneos já que os projetos dela são de grandeza enorme e faz com que seja palco para diálogo cinematográfico que é alguns objetivos do pós-modernismo contemporâneo ela é uma arquitetura inovadora valente que não tem medo de sair da zona de conforto mas características é que o estilo de Lise é contemporâneo e que os seus projetos mais influentes são o High Line e nesse projeto se percebe essa grandeza que ela faz tornar um lugar que era abandonado em algo útil e tendo até especulação imobiliária daí a gente vem para as obras que essas são as 10 citadas citadas no no trabalho eu acho que aqui tem 8 não sei tem 10 e aí a gente vai detalhar as duas primeiras que são High Line e a Columbia Business School isso daí a gente começa com a Columbia Business School então como é que passou? bom esse primeiro projeto aqui é um projeto recente desse ano que é para foi para uma universidade que é essa Columbia Business School pode passar ele é um projeto para decidir a ampliação do BBOC já existente com a construção de dois prédios que são anexos tirando proveito do terreno tirando proveito do terreno para fazer além dos prédios um espaço público e de permanência pode passar bom esse é um projeto contemporâneo High Tech que tem como partido o caráter acelerado tecnológico e altamente social que os negócios eles vão possuir aqui no nosso século e os arquitetos colocam que para atender esse partido eles vão pensar e propor espaços que são muito funcionais que vão promover um senso de comunidade dentro desse edifício aí eles vão propor espaços em que os estudantes os profissionais os ex-alunos eles possam se reunir conversar criar conexões criar laços a participação daí com base nesse partido eles vão construir nas iguais todos a seguinte lógica eles vão meio que intercalar espaços educacionais com espaços de negócio aí a gente vê que o prédio em si é todo trabalhado com essas transparências para possibilitar uma conexão com esses espaços tanto pedagógicos como também espaços que são mais comerciais daí com relação ao edifício em si ele vai ser um edifício feito em concreto armado com uma grande estrutura periférica que vai possibilitar uma planta que é livre e vai permitir que os espaços eles sejam tanto funcionais mas também que eles possam ser adaptados no futuro com dependência das necessidades pode passar aí um ponto muito observado é que além do concreto eles vão trabalhar muito essas pedras de vidro que vai permitir uma certa conexão interior com exterior e trazer essas permeabilidades também tanto internamento como externamento pode passar e aqui a gente traz umas fotos internas para mostrar como o espaço ele é limpo bem iluminado como a estrutura ela fica pontual dentro desse prédio pode passar e que eles aproveitam os espaços para fazer essas áreas de permanência pode passar aqui é mostrando como eles conseguem conectar espaço pedagógico com espaço de escritório e é isso pode passar por fim a gente vai detalhar a Highline que é uma das obras mais importantes da carreira de Liz pode passar ela teve duração de 19 anos porque a comissão de decisões projetuais enfim da obra do projeto em si foi feita foi realizada no ano de 2000 e aí ela teve diferentes fases ao longo dos anos ela chegou a ter três fases a primeira em 2009 a segunda em 2011 e a terceira em 2014 e o projeto só veio a ser concluído 100% no ano de 2019 e aí essa obra ela fica localizada em Nova York nos Estados Unidos e tem cerca de 1,5 milho de comprimento e o escritório responsável é o escritório que a Jamie já mencionou anteriormente que é o escritório de Liz do esposo dela e de um colega deles o sócio responsável vai ser o marido de Liz por esse projeto mas como parceiros a gente tem Liz, Henry, Benjamin e Gilmar e aí como arquiteto paisagista a gente tem James Corner e enfim esse é um projeto que ele não é voltado totalmente para a arquitetura ele está mais ligado com conceitos de urbanismo e de paisagismo inclusive é muito comum a gente ver nas próprias disciplinas e usar como correlato mas é uma das obras mais importantes da carreira de Liz e é bem marcante é importante que a gente traga ela pode passar em relação a tectônica essa obra ela é composta por grandes pilares metálicos de perfil robusto com vigas distribuídas longitudinalmente e placas metálicas que realizam o fechamento e aí elementos em vidro e concreto vidro, concreto e madeira também são facilmente encontrados pode passar em relação ao lugar a história da obra em si é muito interessante porque ela é um projeto de revitalização de uma ruína pós-industrial que eram essas linhas férreas que elas passaram cerca de duas décadas e meia sem ter um uso contínuo e aí gera de interesse do governo da cidade de Nova York de demolir porque era um espaço que já estava sendo valorizado e isso não era interessante para a cidade não era interessante para o mercado imobiliário a permanência dessas linhas férreas ali sem uso nenhum então a própria população que se juntou e fizeram um grupo chamado Amigos do Headline e aí foram eles que defenderam essa preservação das linhas férreas e aí eles também foram responsáveis por lançar um concurso que você não precisava ter formação você não precisava ser arquiteto urbanista enfim para participar e o concurso só pedia que você trouxesse ideias de projetos para essas linhas férreas e aí surpreendentemente eles tiveram mais de setecentas ideias de trinta e seis países diferentes enfim e aí eles foram fazendo por sessões fases como eu já havia explicado anteriormente e aí esse projeto é um projeto muito interessante que através de uma estratégia de arquitetura mais agricultura pavimentação ela vai variar em gradientes desde momentos em que ela é 100% pavimentada em concreto pré-moldado até 100% piso macio sem pavimentação alguma e aí isso permite preservar as séries de microclimas urbanos que surgiram em meio às ruínas né enquanto essa obra estava abandonada e aí além disso ela recupera o espaço público reutiliza e adapta a infraestrutura obsoleta e preserva como estratégia de sustentabilidade e aí enfim o projeto liga diferentes bairros da cidade e percorre muitas vezes caminhos sinuosos passando entre os prédios e esses caminhos eles não são predefinidos que foi uma decisão projetual que eles tomaram que era não definir esses caminhos e aí a partir da caminhabilidade do pedestre ele vai escolher como é que ele vai traçar esse percurso e aí do período de 2009 até 2021 o projeto foi citado diversas revistas famosíssimas como a New York Times a Forbes a National Geographic enfim entre outras e recebeu diversos prêmios também tanto de design quanto de design urbano e enfim pode passar e aí a gente tem diferentes usos de diferentes locais dentro desse projeto a gente tem áreas cobertas que são voltadas mais para para um apelo cultural tem uma espécie de mirante que tem vista para o rio Hudson e aí a gente tem também um anfiteatro suspenso na avenida que o pessoal costuma enfim observar e outros tipos de equipamentos urbanos pode passar pode passar e aí só mais algumas obras a gente tem a casa de final de semana que ficou conhecida assim pode ir passando e a gente vê que tem características muito presentes nas obras de Liz que é o uso do vidro da geometria pode ir passando é outra outra isso exatamente outra questão muito presente nas obras dela é a iluminação você sempre vê uma iluminação muito forte muito característica pode ir passando de mim passa pode passar esse aí é um é mas pode ir passando não vai dar tempo detalhar tanto novamente a questão do vidro da geometria da iluminação pode passar e é isso gente obrigada obrigado pessoal é eu eu estive conhecendo o High Line é em dezembro de 2018 é e não estava acabado ainda e realmente eu fiquei impressionada estava frio era final do ano lá em Nova York um frio de rachar porque fica na beira do rio não é e um bairro como a Amanda falou de revitalização pós-industrial era uma área de requalificação urbana como a gente tem visto nas aulas da gente estava abandonado durante muito tempo e um demolir era uma linha férrea certo aérea e fizeram essa intervenção e o legal do High Line que o próprio projeto é o diálogo que ele tem com o entorno no entorno foram construídos prédios novos inclusive tem um do Izar Rá Hadid lá belíssimo fica bem na beirinha do High Line e tem outros prédios também históricos que foram preservados então ao longo do High Line você vai passeando um quilômetro e meio ali por cima que virou esse parque aéreo né tem a cidade lá embaixo e os prédios aqui do lado você quando pega o início do High Line você está no museu que é o museu do Rezo Piano que a gente estudou até aqui em Tau certo e acaba nessa área que estava na época que eu fui três anos atrás ainda estava em construção alguns edifícios mas e estava sendo trabalhado como a gente viu também que essas cidades norte-americanas europeias elas estão sempre investindo muito nessas infraestruturas urbanas então assim legal e a produção da Liz Diller impressionante a gente vê uma tendência ao desconstrutivismo com as formas que se desconstróem mas também alguns outros projetos como foram mostrados onde a gente vê uma volumetria mais pura mais limpa como se fosse uma continuidade de uma modernidade então ela não fica parada no lugar ela dialoga com várias linguagens gente então por hoje a gente vai encerrar mas na próxima quinta a gente volta com mais quatro arquitetas para a gente ir observando essa essa presença da mulher na arquitetura contemporânea e também as relações profissionais delas com companheiros com parceiros com engenheiros arquitetos né trabalhando em equipe e tendo aqui no nosso espaço o reconhecimento pela atuação dessa desse gênero né que é maior parte nas turmas de arquitetura há anos a maior parte dos alunos são alunas né nas nossas disciplinas nas nossas turmas e urbanismo pelo Brasil afora e a gente precisa realmente a cada dia batalhar e ter voz em vez no mercado nas discussões em todos os lugares tá bom obrigada a vocês pelas apresentações e a gente se encontra tchau Catarina pode encerrar a gravação tchau tchau